Oh, paixão, canítia pra você Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor E agora? Chega de ser humilhado Por você já fui maltratado Por isso vou sair do teu pé Mulher Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher Procure o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor Meu amor E agora? Chega de ser humilhado Por você já fui maltratado Por isso vou sair do teu pé Mulher Você não tem juízo Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Viver perto de você Muito longe de você Muito longe de você Deixe-me viver sozinho Se a bebida fizesse esquecer De você Eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Se a bebida fizesse esquecer De você Eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Eu bebo todas pensando em você Tô sempre no ar Fumando e bebendo com meus amigos Na mesa de bar Na mesa de bar E você não sai do meu sentido E você não sai do meu sentido Se a bebida fizesse esquecer de você Eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Se a bebida fizesse esquecer de você Eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Eu bebo todas pensando em você Tô sempre no ar Fumando e bebendo com meus amigos Na mesa de bar Só vou parar de beber Se um dia você voltar pra mim Mas se você não voltar Eu vou me acabar bebendo assim Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de cachaça Caído no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de cachaça Caído no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de cachaça Caído no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de cachaça Caído no chão Oh, paixão Caníte é pra você Voltando ou dormir direito Pensando na gente Abracei seu travesseiro Chorei de saudade Uma chuva de lembrança, molhou minha mente Coração em desespero, ficou doente Sozinho, contando as estrelas, caminha ao janela Com gestos eu mostrei pra lua, os meus desenganos Amado amor da minha vida, sem ti eu reclamo Porque te amo, eu te amo Você no meu caminho é tudo que eu preciso A minha deusa Eva no meu paraíso Vem mudar a minha vida com teu aconchego Vem matar o meu desejo, faz minha vontade Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudades Você no meu caminho é tudo que eu preciso A minha deusa Eva no meu paraíso Vem mudar a minha vida com teu aconchego Vem matar o meu desejo, faz minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Tô morrendo de saudades Voltando ao domingo direito, pensando na gente Abracei seu travesseiro, chorei de saudade Uma chuva de lembrança, molhou minha mente Coração em desespero, ficou doente Sozinho contra as estrelas, na minha janela Com gestos eu mostrei pra lua, os meus desenganos Amado amor da minha vida, sem ti eu reclamo Você no meu caminho é tudo que eu preciso A minha deusa Eva no meu paraíso Vem mudar a minha vida com teu aconchego Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo, faz minha vontade Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudades Você no meu caminho é tudo que eu preciso A minha deusa Eva no meu paraíso Vem mudar a minha vida com teu aconchego Vem matar o meu desejo, faz minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Tô morrendo de saudades Te amo com loucura e sei que você sabe Cadê a verdade que você falou? Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vai embora, não vai embora Não vai embora, não me deixe na solidão Pois dói demais o meu coração Não vá, não vá É bom demais viver com você Viver ao teu lado, me dá prazer Não vai embora, não vai embora Não vai embora você Que eu tanto quero Estou falando sério Não vai me esquecer Você foi a primeira pessoa Que eu me entreguei pra disputar Mas agora eu descobri Mas agora eu descobri Que não valeu a pena Eu te amar Não vai embora, não vai embora Não vai embora, não me deixe só Eu não quero te perder Eu quero chamar pra cantar comigo O meu parceiro Lima Neto Vem pra cá Lima Deixa comigo meu compadre Canidia É paixão pra cem anos Cadeira a verdade que você falou Dizia que eu era o seu amor Não vai embora, não me deixe na solidão Pois dói demais o meu coração Não vá, não vá É bom demais viver com você Viver ao teu lado, me dá prazer Não vai embora você Que eu tanto quero Estou falando sério Não vai me esquecer Você foi a primeira pessoa Que eu me entreguei Pra disputar Agora eu descobri Que não valeu a pena Eu te amar Oh, não vai embora Se você for Me leve com você Oh, não vai embora Não me deixe só Eu não quero te perder Oh, não vai embora Se você for Me leve com você Oh, não vai embora Não me deixe só Eu não quero te perder Oh, não vai embora Oh, paixão Canidia pra você Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só eu não suporto A ideia de te perder Você bem sabe Eu sou seu dependente E para sempre Quero ter você comigo Só em pensar em te perder Fico doente Ficar com ele Mas também Ficar comigo Com ele e comigo Assim que vai ser Seria um castigo Se eu te perder Se eu te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero eu te amar Com ele e comigo Assim que vai ser Seria um castigo Seria um castigo Seria um castigo Se eu te perder Com ele e comigo Com ele e comigo Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero eu te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só eu não suporto A ideia de te perder Você bem sabe Eu sou seu dependente E para sempre Quero ter você comigo Só em pensar em te perder Fico doente Ficar com ele Mas também Ficar comigo Com ele e comigo Assim que vai ser Seria um castigo Seria um castigo Se eu te perder Com ele e comigo Com ele e comigo E se alguém falar E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero eu te amar Com ele e comigo Com ele e comigo Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero eu te amar Oh, paixão Canidia pra você Foi lindo aquela noite Ficou o pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina, teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha Aparixão que queimou O meu coração Te amou Te amou Já não sei mais O que faço Pra chamar Sua atenção Ontem eu fiz Sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina, quando você Vai e volta pra mim Eu vou levando a minha Vida sempre assim Morrendo de saudades Morrendo de saudades De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Foi lindo aquela noite Ficou o pensamento Ficou o pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina, teu sorriso Menina, teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha Aparixão que queimou O meu coração Te amou Te amou Já não sei Já não sei mais O que faço Pra chamar Sua atenção Ontem eu fiz Sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina, quando você Vai e volta pra mim Eu vou levando a minha Vida sempre assim Morrendo de saudades De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Menina, quando você Vai voltar pra mim Eu vou levando a minha Vida sempre assim Morrendo de saudades De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Oh, paixão Canítia pra você Você não vê Que é todo seu O meu sentimento Tem a solidão No meu coração Não é importante Que o meu grande amor Mas na sua vida Você só tem honros Pra quem não lhe dá valor Ai, eu sofro demais Te vendo sofrer Coitado do seu Coitado do seu pobre coração Coitado de mim Que choro por você Estamos sofrendo Estamos sofrendo Na solidão Amar assim É cair no mar E não saber nadar É mesmo que esperar Que nunca vai voltar Você ama o outro E eu amo você Entrega pra mim Esse amor Por quem eu vivo Apaixonado Tudo que eu quero É ficar do teu lado Eu sofro demais Vendo você sofrer Oh, paixão Canítia pra você Você não vê Que é todo seu O meu sentimento Nem a solidão Do meu coração Não é importante Que o meu grande amor Faz na sua vida Você só tem honros Pra quem não lhe dá valor Ai, eu sofro demais Te vendo sofrer Coitado do seu Pobre coração Coitado de mim Que choro por você Estamos sofrendo Na solidão Amar assim É cair no mar E não saber nadar É mesmo que esperar Que nunca vai voltar Você ama o outro E eu amo você Entrega pra mim Esse amor Por quem eu vivo Apaixonado Tudo que eu quero É ficar do teu lado Eu sofro demais Vendo você sofrer E ainda nem Se absorvam Até brigas Oh, paixão, canite é pra você Sei porque você não me quer E nem que assim mais minha mulher Que nem tão pouco dar o seu amor Eu sei que um dia errei Mais outra vez te direi Que sem você eu não sei viver Não sei porque você não me quer E nem que assim mais minha mulher Que nem tão pouco dar o seu amor Eu sei que um dia errei Mais outra vez te direi Sem você eu não sei viver Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Com todo o coração Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Com todo o coração Sei porque você não me quer E nem que assim mais minha mulher Que nem tão pouco dar o seu amor Eu sei que um dia errei Mas outra vez te direi Que sem você eu não sei viver Eu sei porque você não me quer E nem que assim mais minha mulher E nem que assim mais sou minha mulher E nem que assim mais sou minha mulher E nem tão pouco dar o seu amor Eu sei que um dia errei Mas outra vez te direi Que sem você eu não sei viver Te amo, te amo Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Com todo o coração Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Com todo o coração Te amo, te amo Te peço amor, perdão Te amo, te amo Com todo o coração